Que emoção! Vamos, vamos, 99! Hoje a gente vai passar o dia inteiro com a Sandy e com o Junior, que eles são tão ocupados que a gente conseguiu uma entrevista, a gente tem que colar neles e fazer tudo o que eles fazem pra conseguir conversar um pouquinho. Bom, agora não tá tão cedo assim, né? Não, é. Eles dormem sempre muito tarde ou não? Não, só no dia de show, assim, porque o show teve na tarde, aí quando é em casa de show a gente atende os fãs depois, né, os convidados e tal, depois do show. Porque em show dos trados a gente atende antes. Aí acaba o show e já vai pro hotel. Você se acorda, né, todo dia, seis anos? Não dá vontade de jogar o despertador pela janela, não, na hora que toca? Não, porque o despertador é uma moça que trabalha lá em casa, ela que acorda a gente. Não, eu não, eu acordo com o despertador. Ele tem que ser acordado porque ele não consegue acordar. O despertador não me acorda. Ele tem um sono muito pesado e eu tenho esse sono muito leve. Se o despertador não despertou ainda, a moça chega antes, ela só põe a mão numa soneta e eu já acorda, assim. Vocês tem um tempinho, assim, durante o dia que vocês não fazem nada? Ou sempre tudo cronometrado, sempre tem uma coisa pra fazer? Ou tem que decorar o texto do programa? Normalmente, normalmente é tudo cronometrado, assim, né? Normalmente tá tudo encaixadinho. Tem meia hora pra fazer isso, meia hora aquilo e faz tudo, tem que dar conta de tudo. Mas se tiver algum dia de folga, assim, aí a gente, eu não gosto de fazer nada, sabe? E o colégio? O pessoal do colégio, todos os dias, eu acho que vocês quase nunca faltam aula, né? E dá pra ser bom aluno com a vida como a de vocês? Dá. Assim, é impossível de estudar. Mas a gente tem a nossa tática, né? A gente presta muita atenção. Eu tô balançando a cabeça, a senhora é a professora, né? Uma história de amor Já passou Os estilos de vocês mudaram muito desde que vocês começaram a cantar, né? Até porque vocês começaram com oito anos, agora vocês já são adolescentes. Os fãs de vocês mudaram também? Não, o que aconteceu foi mais assim. Os fãs que gostavam da gente quando a gente era pequenininho, pequenininho, quando eles eram pequenininhos também, eles cresceram junto com a gente. E agora, os que são pequenininhos agora também curtem esse trabalho, assim, acho que as crianças de hoje em dia não gostam só de musiquinha, assim, gostam, sabe? Gostam de música romântica, a gente vê a gente cantando Titanic, assim, de dois anos assim, ó, cantando e fazendo caras, assim, sabe? Quem vai que eu tente aceitar? Não consigo, a saudade é demais. Quem vai... A gente precisa descer agora, pra vocês vão dar uma coletiva. A gente vai dar uma coletiva. A gente vai dar uma coletiva agora. E depois tem um almoço com os fãs. É a colheria. E nem deu tempo de acabar o café ainda. Toma rapidinho que a gente tem que descer. Vamos? Vamos tomar o seu suco um pouco, pode? Vamos. 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 Legenda por Sônia Ruberti